Sacamoto, quero te ouvir também antes da gente continuar aqui a entrevista com o professor a sua avaliação, tanto do que fez até aqui Alexandre de Moraes, como agora, a partir de agora a expectativa para esse bienio comandado pela Carmen Lúcia, estou falando do TSE, é claro, boa tarde Boa tarde Diego, boa tarde professor Gustavo, boa tarde a todos e todas o ex-presidente, agora o presidente anterior do Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre de Moraes ele segurou uma, ele teve um inferno para lidar, durante a gestão dele não teve apenas o 8 de janeiro de 2023, aquela tentativa esdrúxula de golpe de Estado, de ataque a sede dos três poderes foi a cereja do bolo, mas vamos lembrar que nós tivemos anos de ataque direto ao sistema eleitoral brasileiro, ataque à credibilidade do sistema eleitoral brasileiro, e primeiro quem assumiu no início dos ataques, quem era presidente do TSE era Luiz Roberto Barroso, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, mas Alexandre de Moraes assumiu o momento mais bizonho, né, dessa, dessa, desses ataques, né, houve sistemáticos ataques por parte do bolsonarismo, a credibilidade das unas eletrônicas, a credibilidade da totalização por parte do TSE dos votos, a credibilidade da própria justiça eleitoral como um todo para analisar e julgar os casos e os problemas relacionados às eleições, houve ataques à figura do próprio Alexandre de Moraes, houve ataques aos ministros do TSE, do STF, houve ataques à eleição de uma maneira geral, numa tentativa, né, inclusive pouco criativa do bolsonarismo, porque essa matriz de ataque ao sistema eleitoral, ela tá na cartilha da extrema-direita em todo o mundo, já havia sido feita, inclusive, pelo herói bolsonarista, que é Donald Trump, né, já tinha feito a mesma coisa em 2021, janeiro de 2021, inclusive, teve até ataque no Congresso Nacional Norte-Americano, vamos lembrar. Então, durante esses anos, né, o TSE levou muita, levou uma saraivada de ataques, né, e esses ataques sistemáticos, né, é que acabaram adubando, né, o terreno para que depois seguidores extremistas de Jair Bolsonaro contribuíssem, primeiro, com os acampamentos em torno dos quartéis, a trava em rodovias de todo o Brasil, é, questionando a lisura das eleições e depois do próprio 8 de janeiro. Aquilo foi adubado graças a anos de empurrada. E o Alexandre de Moraes segurou aquilo, o Alexandre de Moraes teve papel fundamental em todo aquele processo de segurar o touro à unha durante as eleições de 2022 e depois, durante também os ataques, né, que aconteceram em 2023. A ministra Carmen Lúcia, no momento de troca de cadeira, ela falou que o Alexandre de Moraes foi a pessoa certa no momento certo, na função certa, na hora certa, né, que ele desempenhou um papel extremamente relevante. Pode-se discutir hoje, né, determinados comportamentos do Alexandre de Moraes, tanto no STF, no TSE, se extrapolaram e extrapolaram aquilo. Contudo, não é exagero dizer que a figura de Alexandre de Moraes foi fundamental para a gente manter a democracia do jeito que a gente tem, né, ou seja, uma democracia em que qualquer pessoa pode se candidatar e pode se eleger e vai assumir o poder e vai governar, independentemente do que a gente concorde ou não. Então, o Alexandre de Moraes teve um papel fundamental na manutenção da democracia brasileira à frente do TSE. Agora, é claro, aí tem todas, tem críticas a ele que eu acho que nem ele vai vai questionar algumas, né, mas ele foi uma figura fundamental. E agora, Carmen Lúcia, como bem, só para terminar, como bem colocou o professor Gustavo, ela assume os B.O.s que foram levantados em eleições anteriores, a questão da difusão da desinformação em massa, a questão da manipulação do debate público eleitoral, a questão da inteligência artificial sendo usada para produzir peças publicitárias políticas enganosas para manipular a opinião do eleitor, mas não só isso, ela também herda um país em que uma parte das pessoas que participam do debate público continuam não acreditando na lisura da justiça eleitoral e que continuam batendo na justiça eleitoral e acusando a justiça eleitoral e o sistema eleitoral brasileiro de coisas que nunca fizeram, né. Então, o que acontece? Ela assume um tribunal que segue no olho do furacão, né, ela tem competência técnica, ela tem paciência para isso, né, a gente deseja boa sorte para a ministra Carmen Lúcia porque o bolsonarismo continua, digamos, continua aplicando ao mesmo padrão de comportamento que aplicou nos últimos anos. Exato, agora sim, Bolsonaro inelegível, mas que continua com um legado enorme, né, não sei se a gente continua achando, até tinha uma dúvida, viu, Sacamundo, o que você acha da gente chamar essas pessoas, trocar o bolsonarismo por, sei lá, por reacionários, alguma coisa no sentido, agora que Bolsonaro não está mais no campo, pelo menos eleitoral, não sei, é, se... Eu entendo o seu desconforto com relação a isso, mas eu acho importante, né, na verdade, até para a gente chamar as duas coisas, bolsonaristas, reacionários, porque é o seguinte, o que acontece é que a invasão da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023, é bom que a gente se lembre que não foi um movimento orgânico, natural, espontâneo a palavra, espontâneo, de grupos à extrema-direita ou grupos radicais, foi algo que foi promovido sistematicamente pelo presidente Jair Bolsonaro e por seus aliados, e a gente foi descobrindo isso através das investigações da Polícia Federal, que apontam, né, para um esquema em que se bombou, né, exatamente, através de mentiras sobre a justiça eleitoral, essa massa de manobra bolsonarista que acabou invadindo a sede dos três poderes no dia 8 de janeiro, mas que também por trás tinha todo um plano para tentar impedir o eleito em 2022 Lula de assumir ou de governar, utilizando para isso o decreto de garantia de lei de ordem, envolvendo forças armadas, né, a gente foi descobrindo e foi vendo, e a Polícia Federal ainda está inclusive devendo um desfecho de tudo isso, um plano bacabro para acabar com a democracia brasileira, e eu acho que é importantíssimo que a gente lembre que esse plano e a parte desse plano no 8 de janeiro foi executada por bolsonaristas na Praça dos Três Poderes, e a elaboração desse plano, utilizando pessoas importantes das Forças Armadas, políticos, o próprio presidente da República, também foram bolsonaristas importantes, eu acho importante porque com o tempo vai passando e vamos esquecendo que a criança tem pai e tem mãe.